Música Cocaína, pasta base, maconha e até do tipo skank 9 quilos de drogas apreendidas pela polícia civil na tarde de segunda-feira Há um mês, João Ribeiro de Almeida Neto, de 18 anos, vinha sendo investigado Foi com ele que a polícia encontrou toda essa quantidade de entorpecentes Acreditamos que ele foi recrutado recentemente para o tráfico Agora o que gera curiosidade é que ele não é um simples boqueiro, ele não tem uma boca de fumo Pela quantidade de droga, se vê que ele está em um grau acima dos boqueiros Então a gente vai investigar melhor para saber quem está fornecendo essa droga para ele Para quem ele repassaria essa droga Durante a apresentação de hoje, na Delegacia Geral, João se manteve em silêncio Em um dos pacotes de drogas, o nome de um traficante que a polícia acredita ser um peruano O jovem de 18 anos foi preso no conjunto habitacional Viver Melhor, na zona norte da cidade Um local considerado hoje pelas autoridades da segurança pública como área vermelha A polícia ainda investiga a participação de João em um segundo crime, além do tráfico de drogas Ele teria expulsado a família que era dona do apartamento onde ele estava comercializando drogas Não só o apartamento dele, outras unidades lá habitacionais, a gente recebeu denúncia De que os traficantes expulsos de moradores para vender drogas no apartamento João Neto já foi levado para a cadeia pública no centro de Manaus, onde aguarda por julgamento O que é 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 o que